Circunstâncias da vida me deixam distante Eu já aprendi o caminho e preciso voltar São contratempos tão pequenos pra um sonho gigante Que nenhuma pedra no caminho pode interditar E digo mais que tudo nessa vida pode te deixar saudade Lembranças caminham junto a sensibilidade Teus olhos me vigiam através destas camadas O tempo é correria e o que nos resta é meter marcha Declarei sobriedade, naquela noite fui instrumento de argumentidade Sou só um pixel, mas junto formarei uma imagem Resido onde a confiança é uma palavra chá Durmo de portas abertas Preciso de um colírio pra sobreviver na cega Fui meu próprio inquilino quando habitei na caverna Separo joio e trigo pra não conviver com as trevas Fumando erva medicinal Já resisti a muitas guerras, mas tô machucado Usei minhas guerras pelas profundezes Se nesse mar de incerteza eu não morro afogado Manda um beijo pra mim Beijo, beijo Beijo O beleza tá aqui, o seu desenho Eu sonhei que você tava, tipo um lugar, tipo aquelas festas que tinha em Jandai Que a gente ia Você tava sentado assim, tipo no fundo de uma barraca Assim desse que tava me olhando Só que você não falou nada Só isso no som, mas você tava sozinho Você tava bem Só que a economia tava boa, sabe? Mas você não falou nada no sonho Você tava sentado Fumando erva medicinal Já resisti a muitas guerras, mas tô machucado Usei minhas guerras pelas profundezes E nesse mar de incerteza eu não morro afogado E nesse mar de incerteza eu não morro afogado